A quem diga que o amor é difícil de encontrar A quem diga que ele não existe mais A quem diga que viveu sem trabalho, sem razão A quem diga que a esperança já se foi Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós não queremos mais falar Sobre drogas e prazer Hoje é tempo de falar do amor de Deus A quem diga que o amor é difícil de encontrar A quem diga que ele não existe mais A quem diga que o amor é difícil de encontrar Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós não queremos mais falar Sobre drogas e prazer Hoje é tempo de falar do amor de Deus Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor Pra trazer a este mundo a solução Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor Para as festas A quem diga que o amor é difícil de encontrar César É Comcaste Olá Abra as